Oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente estou de volta Sim, já estou em Alagoas E nada melhor do que começar com uma resenha que eu estou bebendo mesmo antes da viagem Essa resenha eu prometi aqui no canal Porque eu testei a linha de babosa de shampoo e condicionador da dona Scala E eu falei que assim que eu achasse a máscara eu iria testar para contar para vocês E eu achei! Eu comprei lá na Casa Vieira do Centro Foi a escala mais cara que eu já paguei em toda a minha vida Eu paguei 10 reais nessa máscara Não sei por que ela está nesse preço Porque todas as outras são 7 reais, 6,80 Fica nessa média de preço Mas essa da babosa estava a 10 reais Bom, mas eu queria muito testar Eu tinha muitas expectativas nessa máscara E como ela é uma máscara de hidratação Para quem não sabe, máscara de hidratação, a hidratação em si É o processo que você pode dar ao seu cabelo Sem medidas, sem limites, todos os dias E todo tipo de cabelo precisa desse tipo de processo no cronograma Então é tipo aquela máscara que você não vai perder Porque é hidratação, você vai usar sempre Seu cabelo sempre vai estar precisando de hidratação Então é tipo aquela coisa universal Independente de química, independente de tipo de fio Independente da cor do teu cabelo Se tu é homem, se tu é mulher, não importa Hidratação é o processo que você mais precisa usar no cronograma capilar Porque é a mesma coisa que beber água Então independente, todo mundo precisa beber água Mesma coisa no nosso cabelo Independente de qualquer coisa A gente precisa repor a água dos fios E olha só a queridinha Continua achando essa mulher parecida com a noiva do Chuck Quem assistiu o vídeo onde eu resenho o shampoo e o condicionador Vou deixar linkado aqui nos cards Gente, parece demais É tipo a pior ilustração que a escala já usou Foi dessa mulher Ela é duas em uma Então ela pode ser usada como creme pra pentear E como uma máscara condicionante e hidratante Ela é indicada pra cabelos cacheados Eu continuo também sem entender Por que que ela é indicada pra cabelo cacheados E o marketing todo Todo produto é direcionado pra um fio cacheados Mas dane-se, a gente usa Qual é o princípio ativo, a queridinha A coisa mais maravilhosa que tem nessa máscara É a aloe vera mais conhecida como babosa Aquele negócio que eu tô até olhando pra ele ali Que aqui em casa tem vários pés de babosa Gente, que todo mundo ama É aquela receita caseira que todo mundo ama Que todo mundo se dá E que é bem antiga Desde a época das minhas tataravoses Além da aloe vera, a babosa Ela também é enriquecida com manteiga de carité e depantenol No meu cabelo, manteiga de carité tem se mostrado Um ingrediente que se dá muito bem A não ser que o ativo principal seja só a manteiga de carité Aí nesse caso o meu cabelo costuma ficar pesado Mas quando ele tá aí no mix com depantenol Bepantol e outras coisas Ele costuma dar bem legal no meu cabelo A proposta dela é hidratar profundamente os cachos Ela é uma máscara liberada Então ela é liberada pras técnicas Ela também é vegana Não preciso nem dizer mais Sem nem por que eu ainda falo isso Porque eu não vou usar um negócio que não seja vegano E todo mundo já sabe que hoje a Scala É uma marca 100% vegana Ó, ela é sem sulfato, parabenos, petrolato, silicones e óleo mineral Ela também pode ser usada como coloche Então aí pras meninas que gostam de fazer coloche Ela é super indicada As máscaras da Scala que são indicadas pra coloche Eu faço o coloche quando eu aplico o Enem Então eu retiro o Enem A primeira lavada é com a máscara da Scala E eu super amo de coração A linha Babosa Scala foi desenvolvida especialmente Pra atender as necessidades dos cabelos cacheados Essa linha leva a um ingrediente clássico e muito usado Que é a babosa Ela se enquadra na etapa de hidratação Que serve como reposição de água Além disso, ela possui manteiga de carité e depantenol O que forma aí um trio perfeito pra nossos cabelos A babosa é rica em vitaminas, minerais e aminoácidos Ela trata profundamente os fios A manteiga de carité ajuda a manter os fios saudáveis E o depantenol dá força e hidratação Promete aí uma super, uma ultra hidratação E um brilho intenso, incrível e maravilhoso Esses ingredientes também ajudam a preservar o fio A cuidar do fio, que também é muito bom Mas uma coisa que a gente tem que notar dos produtos da Scala Eu pretendo fazer um vídeo só falando sobre isso Não só da Scala, mas da Canechon, da Origem Que é uma coisa que eles têm em comum É que a composição deles, no geral, é mais pra manter o fio saudável Do que propriamente pra tratar Tanto que a composição deles é muito mais focada nisso E aí a composição, ela conta mais com água, com álcool e outras coisas Pra depois ir os ativos Ou seja, não são máscaras que têm um alto poder de recuperação, de reconstrução, de tratamento Não é Ela é uma máscara que ela mantém o seu fio saudável Por isso que quando você tá aí passando por queda, por quebra É indicado que você use Obviamente você vai continuar usando as máscaras de escala, origem e tal Mas que você tenha algumas máscaras que sejam mais potentes Máscaras mais enriquecidas com arginina, cisteína E todas essas coisas de preferência de origem vegetal, porque é vegano Mas assim, eu pretendo fazer um vídeo só falando sobre isso Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários agora Se vocês querem um vídeo onde eu explique mais detalhes sobre isso O que é que as máscaras baratas, no geral, que são as máscaras de escala, origem, canechon Por que que elas não são assim tão potentes pro nosso fio Pra quando você precisa de uma coisa realmente forte pra recuperar, pra salvar o seu fio E por que que as máscaras mais caras, elas são indicadas pra esses casos Então se você quer entender mais sobre isso, comenta aqui embaixo Ela tem uma consistência até bem densa comparada às outras máscaras de escala que eu já usei Ela chega a ser uma das melhores, assim, em questão de consistência O cheiro eu gosto Não tem cheiro de babosa É agradável E que fica no meu cabelo Eu adoro isso Eu ainda não usei ela como creme pra pentear Porque eu não uso creme pra pentear É, tipo, muito, muito difícil usar creme pra pentear Eu uso muito ela como prepool e uso ela muito como hidratação também E como máscara hidratante Eu uso condicionador sim após usá-la Porque, inclusive, eu usei agora Ela já é condicionante, certo? Mas o condicionador, ele faz com que Crie uma película Eu já falei isso aqui no último vídeo Crie uma película ali no seu fio E faz com que os ativos, ou seja, a babosa, a manteiga de carité, o depantenol Fique por mais tempo no seu cabelo Então ele cria uma camada ali ao redor do seu fio Uma camada boa, tá? Até porque é um condicionador liberado Faz com que o ativo, esses ativos fiquem por mais tempo E o efeito da máscara fique por mais tempo no seu cabelo Eu queria muito desafiar vocês a fazerem esse teste De testar, usar um condicionador Depois de hidratar, nutrir ou reconstruir E de não usar o condicionador E me dizer o que é que você achou de diferente Se foi a mesma impressão que eu tive ou não Máscara que ela cria uma certa espuma Até porque máscaras pra coxa Elas têm essa característica de espumar Bem, ela é muito emoliente Ela desliza no cabelo E quando seca, o resultado, meu amor É esse aqui que vocês estão vendo É brilho, maciez E olha que o meu cabelo ultimamente ele tá bem judiado Porque eu cheguei de viagem Então quem me acompanhou a minha saga de voltar pra casa Tudo isso eu senti que o efeito foi maravilhoso Tipo o brilho do cabelo O cabelo tá super brilhoso Super, super, super macio Sedoso É bem comportado Eu amei Amo o efeito dessa máscara, na verdade Eu já venho usando ela, acho que um mês Ela já tá por aqui, ó Que eu já usei bastante Então sempre que eu uso, eu tenho esse efeito de cabelo Um cabelo brilhoso Essa ideia deles prometerem um brilho Realmente, assim, é sensacional O cabelo fica super, super, super brilhoso E eu amo, amo, amo máscaras que deixam meu cabelo brilhoso E macio também, sabe? O cabelo fica bem macio Eu me arrisco a dizer que é uma das melhores máscaras de hidratação que eu tenho aqui em casa E é uma das minhas favoritas agora de escala Super amei E é isso, espero muito que vocês tenham gostado Se você já testou essa máscara Comenta aqui pra mim e me diz o que é que você achou Se você gostou Se você criou muita expectativa e não foi tão boa assim Ou então se você não, tipo, comprou só por comprar Mas ela te surpreendeu horrores Então, ai, me fala também quanto que você pagou nela Porque eu paguei 10 reais chorando Então me diz aqui quanto que você pagou nela Se foi mais caro, se foi mais barato Enfim, me diga aí porque eu quero mapear como é que tá esse preço dessa máscara Super beijo Deixa o like se você ainda não deixou E se inscreve se você ainda não é inscrito Porque nós já somos 13 mil pessoas, né? Nós já somos 13 mil aqui no YouTube Então muito obrigada Se inscreva se você ainda não é inscrito, tá? Beijo, tchau!